Oi, pessoal! Aqui quem fala é a professora Marina, e agora nós vamos conhecer o cronograma de aulas do dia 16 a 20 de novembro, da Escola Virgílio da Silva Camargo, do quarto ano. Na disciplina de português, nós vamos fazer a leitura do nosso projeto de inovação educativa no ensino remoto, O Mundo Mágico da Leitura, esta semana, com o texto explicativo, que se chama Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Vamos fazer também cópia e interpretação de texto, produção de texto e atividades de fixação. Na segunda-feira, como vocês já estão acostumados, nós vamos somente fazer a leitura desse texto, que se chama Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Na terça-feira, nós vamos fazer a cópia desse texto, que se chama Arco-Íris, no caderno de português, prestando bastante atenção na pontuação, parágrafos, letra maiúscula e minúscula. Na quarta-feira, nós vamos fazer as questões referentes ao texto, que copiaremos na terça-feira. São sete questões, vocês têm que prestar bastante atenção, reler o texto, para conseguir respondê-las corretamente. Na quinta-feira, nós vamos fazer produção de texto, que se chama Texto Maluco. Nós vamos primeiro colocar o nome de quatro personagens, que podem ser pessoas, animais, coisas, o que vocês quiserem. Um local onde essa história vai acontecer, um acontecimento maluco e como ela vai terminar. E assim, depois dessas opções que vocês preencherem, vocês vão desenvolver a história com bastante criatividade, que ela vai ficar bem legal. E na sexta-feira, na nossa folha avulsa, nós vamos fazer atividade de divisão silábica. Nós vamos separar as sílabas, depois vamos classificar em monossílaba, de sílaba, trisílaba e polissílaba. E por fim, nós vamos separar sílabas de quatro palavras e fazer quatro frases. Uma frase para cada palavra. Frases bem criativas e bem ricas. Na disciplina de matemática, nós vamos fazer resolução de situações-problema, estudo da tabuada e atividades de fixação. Começando na segunda-feira, vocês vão copiar no caderno de matemática esses cinco problemas de matemática. Vão lê-los para responder. Na terça-feira, nós vamos fazer um exercício de fixação. Nós vamos fazer decomposição de números naturais. Temos aqui o primeiro exemplo, que é o número 19.603. Nós vamos colocá-lo na tabela da unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Depois, acima, nós vamos escrever esse número por extenso. E embaixo, a gente vai decompor o número. Por quantas dezenas de milhar ele é formado, quantas unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades. Na quarta-feira, nós vamos estudar a tabuada. Vamos fazer no caderno, com bastante capricho, a tabuada do 1 ao 10 por duas vezes cada uma. Duas vezes a do 1, duas vezes a do 2, duas vezes a do 3 e assim por diante. Lembrando que a tabuada sempre começa do zero. Quinta-feira, nós vamos fazer quatro problemas no nosso caderno de matemática. São atividades de fixação. É só ter bastante atenção e responder corretamente. E na sexta-feira, nós vamos fazer outra atividade de fixação, só que agora na nossa folha avulsa, de composição e decomposição. Na número 1, nós vamos decompor os seguintes números. São quatro números. 1.000 mais 200 mais 40 mais 9. E na número 2, nós vamos compor os números. Quanto que é 1.000 mais 1.000 mais 200 mais 30 mais 2? Vai ficar 2.232. É só colocar o resultado na frente. E essa foi a nossa semana de estudos. Espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito carinho para vocês. Olha, acompanhe e siga o cronograma com atenção. Faça as atividades nos dias determinados. Tire foto e envie no dia correto da atividade proposta. Acompanhe o nosso grupo no WhatsApp. E chame a professora sempre que necessário. Que a semana de vocês seja muito feliz e abençoada. Um beijo!